Em Mogi Mirim, triste rotina do Mogi quando joga em casa. Perdeu de novo, agora foi para o São Caetano. A primeira chance do Mogi vem logo nos primeiros minutos. Depois desta cobrança de escanteio, Denilson aproveita e quase faz. O São Caetano não perde tempo e Ailton marca na falha da defesa, 1 a 0. O Mogi Mirim reage, Giovani pega o rebote do goleiro e não desperdiça. Mogi 1 a 1. No segundo tempo, o Mogi tenta desempatar. E Eduardo recebe de falta e bate sem dúvida. O Mogi Mirim tem feito uma campanha bem melhor fora de casa. Dos 15 pontos, 10 foram como visitante. Só venceu uma partida aqui no estádio Romildo Ferreira. E dessa vez não foi diferente. Perdeu de novo, 2 a 1 para o São Caetano. Faltou aquele último passe com um pouco mais de qualidade para poder finalizar. Só faltou isso, porque garra à vontade a equipe teve. Tomou um gol de bola parada e sofremos mais uma derrota. O Mogi permanece em 12º lugar com 15 pontos ganhos. A única vitória que a Patrícia disse para a gente foi contra o Grêmio Prudente dentro de Mogi Mirim por 3 a 1.